Tô chegando, vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar Chama, chama ela Chama ela, que ela vem Chama, vai, vai, chama ela, que ela vem Vai, vai, vai É isso! Começando Joga pra cima Jogar essa energia pra cima Então vamos embora Copa ainda Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto